oi amores tudo bem mais um dia difícil na vida dos inimigos brasil eu tava precisando dar uma relaxada sabe tem alguma coisa melhor do que ser tratada como princesinha eu resolvi passar um amanhã divando no evento do terceiro batalhão de choque o maita e quem ganha é você imagens exclusivas brasil pega a sua pipoca e vêm comigo o terceiro batalhão de choque lida com sua vocação original desde o primeiro embrião dele em 1948 grandes perturbações da ordem pública mas ele tem uma companhia que é unanimidade intergaláctica o canil da pm e esse aqui é o nitro o pesadelo de quem tá com droga porque o nitro encontra não tem jeito nem só de bichos fofos vive o batalhão de choque brasil você já pensou entrar num desses colhe mim você vai conhecer o blindado do choque por dentro aqui grava também ele tem câmera aqui grava e aí ó tá vendo a escotilha a primeira fia sensor de calor então tá vendo os policiais que estão lá ó essa parte branca mesmo que tiver a noite no escuro tiver uma pessoa vai identificar a pessoa e ali tem o motorista também olha lá os policiais então se a gente precisar deslocar no terreno sem serviço a gente desliga com ele e o motorista consegue seguir só por aquela forma então acabou as granadas o policial sobe por aqui vai lá e recarrega tem atrás e tem na frente também claro que eu não ia deixar vocês na mão né Brasil vai ter brinquedinho do choque aquilo que vocês não podem ter porque mamãe não deixa e também não vamos enganar ninguém que vocês não iam saber usar né junto seu coração com o meu e se joga as armas do batalhão de choque bom Brasil tenente veríssimo vai explicar aqui para nós para que servem todas essas coisinhas esses apetrechos do choque vamos lá algumas tem agentes químicos outras são granadas somente explosivas elas servem para um efeito moral justamente para no caso em que a curvação da ordem pública são dois alunos que são projetores de granadas eles servem para projetar granadas que emitem agente lacrimogêneo o nosso gás lacrimogêneo a uma longa distância de forma que o policial não tenha contato físico com o oponente isso aqui é uma arma de guerra basicamente não na verdade não é uma arma que são armas de guerra são armas voltadas para a parte de policiamento propriamente dito a tropa de choque ela não é só empregada em situações de manifestações ou reintegração de posse ela também é empregada em áreas de combate ao crime organizado e para fazer frente ao crime organizado o uso do armamento é pesado a gente sabe que atualmente o crime organizado acaba tendo armamento pesado e a gente precisa fazer frente a esse armamento pesado com o uso de submetralhadoras, espingaras calibre 12 e fuzis esse é um armamento chamado FN303 é um armamento importado é um armamento belga é um armamento de projeção de munição de impacto controlado é uma município que funciona com ar comprimido e projetos não letais essa é uma arma não letal essa? essa é uma submetralhadora esse é um fuzil nível IA2 da fabricação nacional é um fuzil carinho de 5.5.6 essas armas aqui você aconselharia a ter em casa? não, a gente não aconselha nenhum cidadão que não seja militar ou policial a ter armamento de casa temos aqui uma autoridade major Marcelo de fato foi muito bem parecia até uma policial mostrou bastante disciplina e uma pontaria impressionante para quem não tem experiência aliás nós desconfiamos que inclusive ela já sabia atirar é questão de ficar de olho repete a frase que o senhor disse para mim quando viu meu alvo houve produção? fiquei com medo parece uma assassina é assim a gente aconselha a ninguém ter armamento em casa não posso levar nenhuma não pode esses armamentos são de uso restrito e somente para uso policial de fato não me deixaram levar Brasil não pode bom Brasil eles me deram esse Pikachu e falaram que é a mesma coisa que a 12 que eu queria o importante é a amizade né se você gostou do vídeo dá o seu like aqui não esquece de se inscrever youtube.com.br madelene lasco compartilha o vídeo com os seus amigos e sugere que outro lugar você quer que eu visite para mostrar por dentro para vocês amo vocês beijo tchau